Novo! Novo! Boa dia! Está curando o meu nome? Não, não, não! Só que dá para anunciar a temporada de futebol novo! Futebol? Sim, minha filha! Já domingo, a Liga MCB 2019 de arranca-se ali no Estadão Ergílio Ato, 6 horas, com sua temporada Novo Novo! Um deba contra a Victory Boys! Turdos com o Yeungado Novo Novo! Antobol de uma diretiva de FFK Novo Novo! Camila, vem! Ei, me está! Pensei, busca bocarte na ração de 6 florim general, Muita e zesta pelos 2.50! Conta comigo! MCB, bom amigo de deporte e FFK, tem invitado! Pan Futbol! Já domingo, ovo! Novo! Novo!